Sejam muito bem-vindos ao Agora é Tarde! O Jorra e os nerds, Marcelo Mestre! Opa, só um segundinho, só um minutinho que eu tô pedindo uma pizza. Vai no teu tempo. Obrigado pela presença de todos vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Hoje nós temos aqui no programa Clima de Copa do Mundo. Sabe quem que tá aqui, Marcelo? Sabe quem que tá aqui? Milton Neves, o Cabeção! Opa! Sim! Vai bater um papo com a gente e vai fazer uns 120 comerciais aqui no programa, tá bom? Tudo bem, Abujana? Tudo bom, Marcelo? Beleza? Olha só, enquanto o Marcelo pede as pizzas... Já pedi, tá vindo meio a calabresa, pessoal do CQC. Ok. Bom, vamos às notícias. A Espanha caiu, senhoras e senhores! Caiu! Ua! Eee! Toma! Sai! Vai daqui a sobração! Sai! 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 Nossa, adorei isso! Foi... Renovei minhas energias aqui! Nossa! Duas derrotas e já era! Caiu mais rápido do que o Neymar com a Soprão! Vai! Vai, Neymar, cai! Tá magrinho, ele tá muito mais! Quem apostou na Espanha em primeiro lugar, acertou! Primeiro lugar na fila do embarque do aeroporto! Paravê! Essa previsão aí da Espanha eliminada na primeira fase, ninguém faria, acho que nem a mãe de Ná faria, até porque ela tá morta! Tá vendo? Então fica muito difícil fazer previsões, né? Que a pessoa morre... Agora o Diego Costa, o brasileiro que joga na Espanha deve estar decepcionado, eu acho que ele odeia o Brasil, né? O cara deu um jeito de não ficar duas semanas aqui, gente? Pelo amor de Deus! Não veio competir, acho que ele veio fazer uma excursão, eu acho que foi isso! Às vezes veio um familiar, alguma coisa... É! A pancada foi tão forte, ficaram tão abalados os espanhóis, que o treinador espanhol quase entrou no ônibus errado depois da partida! Dá uma olhadinha no vídeo, olha isso! Nossa! Era do Chile! Ele quase entrou no ônibus do chileno! Foi o mais perto que ele conseguiu chegar e ficar entre os classificados, eu acho que foi isso, né? Foi barrado por um voluntário, né? Porque se fosse o goleiro Cacilhas, deixava passar, porque aquele ali não foi bem ele, gente! Bom, mas o pior foi o Robinho, gente, que tentou zoar a eliminação da Espanha, tomou uma trollada no Twitter, olha só, olha o tweet que ele botou! Ó, ou ele escreveu, mas a Espanha não era favorita? O cara responde, e você não tava no álbum da Copa? Olha! Toma! Chupa! Foi boa! Foi boa, mas não se preocupa, Robinho, você não é o único que saiu no álbum e não tá jogando na Copa, né, Fred? Né? E depois dos argentinos, agora foi a vez dos chilenos invadirem o Maracanã sem ingresso, não sei se você sabe disso... O que acontece com esses países sul-americanos? Porque nós somos o Brasil, o país tem um país sul-americano... Brasil, Brasil! Brasil, sul-américa... É, isso, isso, o teu chefe é argentino, você sabe disso... É, teu chefe... É... Ele não é uruguaio? Não! Eu não entendo direito o que ele... Gente, olha só, que falta de educação invadir estádio, gente! Quer conseguir um bom lugar no estádio? Aluga uma cadeira de rodas, se faz de deficiente, gente, é isso! Não, o pessoal tá fazendo isso, comprando ingresso de cadeirante, dá uma olhadinha, e o que acontece? Na hora do gol! Na hora do gol! Levanta! Eles levantam! É um milagre! É um milagre! É um milagre! Eles compram ingresso de cadeirante, cara! O pessoal tá tão desesperado pra ver os jogos, que se o Brasil chegar na final, vai ter homem enfiando boneca no rabo pra fazer ultrassom, se fazer de grávido pra ter vantagem, né? É brincadeira, né? Tá uma brincadeira! A mudança de assunto, olha só, a presidenta Dilma aprovou uma lei que garante 30% de aumento no salário dos motoboys, é, pelos riscos que eles correm... Você tá rindo, Marcelo? Eu tô rindo porque será que isso vai diminuir eles na rua, ou não? Olha que coisa, mas... Porque, né? Ganha o aumento, não precisa trabalhar tanto... Depois o povo não se conecta com o mestre, ele fica chateado! Deus do céu! Bom, a presidenta Dilma fez isso, inclusive tirou a melhor foto de todos os tempos, depois que aprovou a lei dos motoboys, dá uma olhadinha nessa foto, que bonitinha! Ah! De capaceta! Olha lá! Subiga atômica! É! A gente já sabia que muita coisa desse país acabava em pizza, pelo menos a gente agora sabe quem entrega, olha só! É! Mas até que caiu bem aquele capacete ali pra Dilma, você não achou, Marcelo? Achei! Eu acho! Até porque ajudou a tapar metade da cara dela, então eu acho que ajuda, né? Combinos técnicos... Combinos com o cabelo! Combinos, é! Mas é bom pra Dilma usar capacete, ela tá caindo nas pesquisas mais que motoboy na marginal, então ela tem que se ajudar, tem que tomar cuidado! O Lula era metalúrgico, a Dilma é motoboy, do jeito que tá o próximo presidente vai ser fã ali, eu tenho certeza... Opa! Oi! Ah, graças a Deus, chegou! Opa! Chegou! Opa! Chegou! Dá licença aqui! A presidenta Dilma! A presidenta Dilma! Obrigado! Opa! Presidenta! A presidenta veio fazer entrega da... Eu não trouxe dinheiro, mas eu vou esperar a Bolsa Família, daí eu pago! Tá bom! A soa aqui, ó, meia rola, meia bunda... É? Meia rola, meia bunda, é bom! E olha, é uma massa leve! É uma massa fina! É uma massa fina isso, eu estou aqui pra inaugurar! O quê? O Dilma Delivery! Aê! E olha, ele vai! Obrigado, presidenta, obrigado! Obrigado, presidenta! E olha, ele vai, 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 ele vai